Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thomas Alchuk, apresentador do Cesta de Três, quadro do esporte com o basquete que fala sobre tudo da NBA. Hoje nós vamos falar sobre os favoritos para os playoffs de 2021. Nesse vídeo eu vou falar dos favoritos da Conferência Oeste e da Conferência Leste. Então vamos lá? Vou começar falando da Conferência Oeste. O terceiro time com mais chance de chegar na final, para mim, é o Utah Jazz. O time de Southlake City foi o líder da Conferência durante toda a temporada e jogou um excelente basquete. A principal arma são as boas de três, no qual cinco jogadores são especialistas no quesito. Fora que o time possui uma excelente defesa, tendo como seu pilar o pivô Rudy Gobert. O francês já foi eleito o melhor jogador de defesa duas vezes e é o favorito para vencer o prêmio mais uma vez. Ou seja, é realmente muito difícil fazer ponto nesse time. Porém, com todas essas qualidades, por que eles não são os grandes favoritos para chegar na final? Eu cito um fator, a falta de experiência. Eu acho que por esse time nunca ter ido tão longe na pós-temporada, pode acabar fazendo falta. Esse núcleo nunca chegou numa final de conferência, pelo menos. Eles sempre caem no máximo na segunda rodada. Então, quando eles forem enfrentar um grande time, acho que esse ponto pode ser um diferencial. Um desses grandes times que o Utah Jazz pode acabar caindo é o Los Angeles Lakers. Eles tiveram, sim, uma temporada conturbada, com muitos altos e baixos. Porém, nós sabemos que quando eles são saudáveis, eles são muito fortes. A prova disso é o segundo tempo do jogo do play-in na quarta-feira contra o Golden State Warriors. A defesa nessa parte foi muito forte. Eles se provaram que eles são realmente a melhor defesa da liga. E o ataque estava razoavelmente bem, com o LeBron comandando as ações. Então, nitidamente, vai ser um ataque bom. Fora que, quando o Anthony Davis jogou na posição 5, ele foi o pivô do time, o ataque foi fenomenal. Então, acho que agora o Frank Vogel deve ter aprendido a lição e deve fazer isso durante toda a pós-temporada. Porém, como eu disse, o ano foi conturbado. O ano teve muitas lesões. O ano eles tiveram partidas que eles não pareciam os atuais campeões. Então, isso pode acabar pesando. Como eu disse no jogo do play-in, o segundo tempo foi muito bom. O primeiro, nem tanto. O LeBron estava um pouco abaixo, ele demorou para engrenar. E o Anthony Davis nem se fala. O primeiro tempo dele quase foi inexistente. Portanto, eu acho que isso é o grande diferencial que fazem deles o segundo favorito ao título e não o primeiro da Conferência Oeste. Os grandes favoritos da Conferência Oeste, para mim, são os Los Angeles Clippers. É fato que eles são um dos melhores times da liga. Porém, eu acho que eles são, sim, os melhores times da Conferência Oeste hoje. Isso porque eles têm um elenco muito forte, talvez o melhor elenco da Conferência, principalmente pela dupla Kawhi Leonard e Paul George, que são dois jogadores sensacionais. Os dois são brilhantes no ataque, brilhantes na defesa. Então, realmente, é uma dupla muito boa. Talvez a melhor da liga? Não sei. E também eles têm um elenco de apoio muito bom. Ao longo da temporada, eles adicionaram diversos jogadores e o principal deles, para mim, é o Rajon Rondo. O Armador é, talvez, um dos melhores jogadores da pós-temporada. Ele é um dos jogadores que cresce na pós-temporada. Ele se provou isso no ano passado pelo Los Angeles Lakers. Então, talvez, ele prove esse ano novamente. Ele faça a diferença para o Clippers e eles consigam chegar na primeira final de sua história. Agora, vamos para a Conferência Oeste. O terceiro time com mais chances de chegar na final, para mim, é o Milwaukee Bucks. Eles foram o terceiro time durante a temporada regular. Eles foram o terceiro time na Conferência Oeste, mas isso não significa que eles pioraram nos anos anteriores, parece. Eles definitivamente melhoraram. A grande aquisição é fácil de dizer, que foi o Drew Holiday, um dos melhores defensores da liga. Ele realmente consegue marcar muitas posições. Ele é muito completo defensivamente e ofensivamente também. Ele se mostrou um excelente terceiro cara para o ataque, uma terceira opção ofensiva, que deu muito certo para o Bucks. Então, foi uma excelente aquisição. E o seu franchise player, Ian Simpito Kumpo, nem tem o que falar. O grego melhora temporada após temporada. Na temporada passarela, ele já foi muito dominante e parecia que ele tinha atingido seu teto, mas nessa temporada ele mostrou que não. Ele está evoluindo nas boas de três, está evoluindo no seu playmaking, ao construir jogadas, ao vir, batendo a bola da defesa para o ataque. Então, ele está muito melhor. Mas, então, por que eles não são os favoritos? Já que eles melhoraram nos anos anteriores e nos anos anteriores eles eram os favoritos? Eu acho que há um problema recorrente dos anos anteriores que eu, pessoalmente, ainda não vi mudança. E eu estou louco para ver que aconteça, se vai acontecer. Que o Mike Budenhoser, que é o técnico do Bucks, ele tem um problema muito forte para mim que ele não mexe na sua rotação ao longo do jogo. Não importa o que está acontecendo, se ele colocou algo na cabeça no início, ele não vai mudar. Se esse jogador está jogando mal, ele vai continuar jogando. porque o Bud, ele colocou na cabeça que o X jogador vai jogar tais minutos. Então, eu acho que isso, numa série disputada contra o Miami Heat, contra o Brooklyn Nets, contra o Philadelphia, talvez isso pese e faça com que o Bill Walker não jogue a final. Chegamos no segundo time com mais chances de vencer a Conferência Leste. Quem você acha que é? Antes de eu dizer, deixe aí nos comentários. E também, deixe um like no vídeo. Ajuda o Sport Club Basquete a dizer se você quer ver o nosso conteúdo. Vai continuar aparecendo mais vezes no seu feed e também nos ajuda a crescer na plataforma. Então, deixa aí o like. E agora vamos para o segundo time com mais chances de vencer a Conferência Leste. Esse time é o Philadelphia 76ers. Eles são o líder da Conferência e possuem a tabela mais fácil dos playoffs. Eles só devem enfrentar um dos favoritos apenas se chegarem na final de Conferência. Então, é muito bom para você, talvez, descansar um pouco com as principais estrelas. E falando nessas principais estrelas, os Sixers têm várias. Principalmente o Joel Embiid. O pivô era um dos favoritos, se não o grande favorito, para vencer o prêmio de MVP na temporada. Então, ele está jogando realmente muito bem. E pode ser um diferencial para os Sixers. E eles também têm o Ben Simmons. Que acho que todos vocês devem conhecer o armador dos Sixers. Mas ele evoluiu seu jogo nessa temporada. Ele está jogando muito, principalmente na defesa. Ele briga com o Rudy Gobert, que eu mencionei lá atrás, para vencer o prêmio de melhor jogador de defesa do ano. Então, ele realmente está muito bem. E também é um time muito completo. Eles têm bolas de três com o Seth Curry. Eles têm uma meia distância com o Tobias Harris. É realmente uma metamorfose, eu diria, ali no time. Então, é muito interessante de ver. Mas, eles não são os favoritos para a Conferência. E eu preciso dizer que isso não é nenhum demérito. Porque os grandes favoritos, você já deve até saber quem é. É o Brooklyn Nets. O Nets, ele possui uma quantidade de extremas, acho que nunca antes vista. Só lá nos anos 70. Que eles possuem três jogadores nível top 10 da liga, top 15 da liga. Com Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Os três são realmente absurdos. Os três são jogadores que podem ser franchise players. Eles são armas ofensivas. São jogadores históricos. E estão no mesmo time. E o pior de tudo, eles jogam bem juntos. Então, é realmente muito difícil parar o Nets. E é muito difícil vê-los fora da final. Portanto, eu digo que eles são os grandes favoritos para vencer a Conferência Leste. Bom, esses são os grandes favoritos para os playoffs da NBA nessa temporada, para mim. É claro que podem acontecer surpresas. Estou torcendo para isso, inclusive. Mas, analisando toda a temporada, pensando no que pode acontecer, esses são os meus. Se você concordou, você discordou, diz aí nos comentários, pode mandar bala. Como eu já disse lá atrás, se você puder curtir o vídeo, ajuda muito a gente do Esporte Clube Basquete. Também se inscreve no canal, porque agora nos playoffs a gente deve fazer muitos vídeos falando. A gente pode fazer lives também. E também, você que gosta de outras ligas de basquete, como NBB, a WNBA, aqui no Esporte Clube Basquete a gente fala também. Não é só a NBA, não. Então, se você puder seguir para acompanhar essas outras quantidades enormes de conteúdo que a gente vai fazer, seria muito legal. É claro, também seguir as redes sociais que estão aparecendo aí. Também seguir as minhas redes sociais, ia ser muito legal. Para você acompanhar mais minhas opiniões e saber mais o que eu penso. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.